Olá pessoal, aqui é o Wilson Cirilo e o nosso tema de hoje é emprego. A pergunta é básica, você consegue se manter no seu emprego atualmente, face a milhões de desempregados, um mercado extremamente competitivo? Vou te dar umas dicas, se você está gostando da nossa conversa, se inscreva no nosso canal no YouTube. Bom, para se manter e empregar, é necessário que você conheça a missão, a visão de futuro e os processos da empresa. Por quê? Conhecendo o processo, você pode trabalhá-los e trabalhando, você pode provocar redução de despesas e inovação. E com isso, a sua presença na empresa passará a ser essencial. Pense nisso, participe um pouco mais, descubra o negócio, missão, visão e, sobretudo, trabalhe os processos, tentando melhorá-los através de melhorias de processo e inovação. Um grande abraço e o Wilson Cirilo.